A gente foi atrás de alguns personagens importantes desse jogo para relembrar um pouquinho. Olá, tudo bem? Pessoal da Gazeta, que prazer falar com vocês e falar desse título maravilhoso e dessa equipe do Palmeiras de 1996. Foi um ano maravilhoso, eu fiz 22 gols, infelizmente perdi a artilharia, mas não bati nenhum pênalti, nada, nenhuma falta. Mas perdi também a artilharia para um grande jogador que é o Giovani. Mas fui o felizá de fazer o centésimo gol nesse jogo maravilhoso que vocês vão transmitir aí. Eu fui o premiado, o Clebão fez o outro, foi 2x0 se não me engano. Foi uma honra muito grande vestir a camisa do Palmeiras e ter entrado para a história do clube. Um forte abraço a vocês. Fala pessoal da Gazeta, tudo bem? Então galera, poxa, falar daquele jogo complicado, né? Aquele jogo, o Palmeiras se não me engano, eles precisavam apenas de um empate para ser campeão paulista. E o Palmeiras na época montou uma seleção brasileira ali, juntou muito jogador ali fora de série, principalmente do meio para frente. A gente via, né? A gente olha a escalação dos caras, você vê Amaral, Flávio Conceição, Miller, Rivaldo, Djalmin e Luizão. Então os caras atropelaram todo mundo praticamente. Se eu não me engano tiveram só uma derrota na competição. O nosso time era um time bem montado, tinha uma base excelente ainda do vice campeonato brasileiro de 95, mas o Palmeiras montou um verdadeiro scratch e os caras mereceram o título. A gente jogou bastante pressionado no sentido de frear um pouco esse time, tentar frear o time do Palmeiras, mas não deu. O Palmeiras foi com toda a Volupia, conseguiu fazer 2x0. E a gente infelizmente não conseguiu o título, né? Era difícil demais lutar contra aquela equipe. Ainda assim fizemos o artilheiro da competição, o Giovanni, e dei alguns passos, algumas assistências para ele, mas o nosso objetivo maior que era o título, a gente esbarrou na belíssima equipe do Palmeiras. Alô, torcida do Verdão, tudo bem? Fala aqui, é o Júnior. Vou contar aqui daquele time de 96, realmente um time espetacular, onde fez mais de 100 gols em 96, que é o Campeonato Paulista. Vou tentar escalar aqui aquele grande time. Veloso, Cafu, Kleber, Sandoblum e eu, claro, né? Flávio, Conceição, jogava Amaral, jogava Galeano, Djalminha, Rivaldo e no ataque, Luizão e Miller. Um time realmente para entrar para a história do Palmeiras. Um time que só tinha craque. Ganhamos aquele Paulista. Um time que fazia sempre 3, 4 gols em cada jogo. Perdemos só uma partida contra o Guarani, lá no Brinco de Ouro. E fechamos com chave de ouro, com 2x0 contra o Santos, no Parque Atlântico, gol do Luizão e gol do Kleber. Então, galera, aquele time realmente era espetacular. Quem viu, viu um time realmente extraordinário. Time de 96. Valeu, galera, um abraço. Eu lembro daquele time, era engraçado, que naquela época tinha o tempo técnico, né? Era a parada técnica, né? Aí, nos jogos, nós estávamos dando, na hora da parada técnica, de 3 ou 4, eles falavam assim, rapaziada, vamos fazer mais gol, vamos fazer mais gol. Aquele time gostava de fazer gol, né? O time de 96. E lembrar daquele time, lembrar que foi um time fantástico, que poderia fazer uma história... Fez história em pouco tempo, mas poderia fazer uma história melhor ainda, porque se tivesse longevidade. E acabou muito rápido, seis meses. Acabou o Campeonato Paulista, ele terminou. Uma pena, porque eram jogadores maravilhosos, com uma característica diferente de 93 e 94. 93 e 94, era um time que jogava de uma forma... 96 era uma outra, jogadores com outra característica, era um time que podia prometer, realmente, marcar uma época muito boa. Mas, infelizmente, só durou seis meses. Porque o pessoal começou a sair para a Europa, é isso, né? Saíram, é. Foi uma galera aqui, ó. O Djalminha foi para o La Corunha. O Roberto Larcheiro é ido antes, né? É, Rivaldo jogou no La Corunha. O Luizão depois foi para o La Corunha também. Né? Tinha uma levada. Não, tinha um empresário aí. Todé. O Todé levava todo mundo para o La Corunha. O Cafu, né, também. O Cafu também foi para fora, né? O próprio Kleber também, zagueiro, jogou para a Espanha. Verdade, verdade. O Júnior foi para o Parma, né? Ficou um pouco, foi para o Parma depois. Esse time deixou o São Paulo na segunda colocação, 28 pontos à frente. 28. 28 pontos atrás. Quer dizer, eram 27 vitórias, uma derrota só para o Guarani, em 30 jogos. Quer dizer, uma coisa absurda a campanha do Palmeiras. Muito dessa volta do Vanderlei hoje ao Palmeiras se deve ao trabalho que o Vanderlei realizou por vários clubes, principalmente no Palmeiras, né? Porque, às vezes, a memória é muito curta e hoje, com toda essa tecnologia que tem acesso a várias informações, as pessoas se esquecem de memória. Aqui, a gente, no Gazeta Esportiva, cansamos de defender o Flávio. Cansamos de defender, não pela amizade, nada, pela competência do Vanderlei, daquilo que ele podia produzir. E produziu o ano passado com o Vasco e já estava começando muito bem com o Palmeiras, ainda montando esse novo time. Eu lembro que o Miller mesmo falava assim, o Júnior, bom, é da minha cidade, a gente é 20 quilômetros, Nazaré, São Doutor Jesus. E o Roberto Carlos é vendido, o Palmeiras contrata o Júnior. O Miller, dando volta no campo com o Guivaldo de Jalminha, falou, esse carinha aí que vem para substituir o Roberto Carlos, está parecendo um vendedor de roupa lá do Braz. E o Júnior vai e arrebenta. A história do Júnior é muito bonita no Palmeiras, campeão de libertador. Igual a Copa do Mundo, né? É, Copa do Mundo. E o próprio Miller é outro jogador.